O governo lançou hoje o Plano Safra da Agricultura Familiar. Entre as novidades estão o volume de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que será o maior da história e também juros mais baixos. Eu quero que vocês produzam o máximo que vocês puderem produzir de alimento, da maior qualidade, porque a grande arma que nós temos nesse país é o povo de barriga cheia. É nenhuma criança ficar com fome ou nenhuma pessoa ir dormir sem ter um café. Mais cedo, o presidente Lula visitou uma feira de agricultura familiar em Brasília. A ministra Sônia Guajajara entregou de forma simbólica a titulação da terra aos povos indígenas do Alto Rio Guamá, no Pará, após a retirada de ocupantes ilegais na região. A cerimônia contou com a participação da presidenta da FUNAI, Joênia Wapchana. Novas regras para o programa Minha Casa Minha Vida, que agora chega às áreas rurais do país. Segundo o ministro da cidade, Jader Filho, o teto do valor do imóvel subirá de R$ 55 mil para R$ 75 mil. Podem ser beneficiadas as famílias residentes em área rural, com renda anual de até R$ 31 mil e R$ 600. Minha Casa Minha Vida tem que atender a todos os brasileiros. Essa é a orientação do presidente Lula e agora a gente chegou a você que está aí no campo, você que produz para o Brasil. Uma outra boa notícia é que a Caixa vai financiar imóveis de até R$ 350 mil pelo Minha Casa Minha Vida. O novo limite para financiamentos com recursos do FGTS é válido em todo o território nacional. Antes, o valor máximo era de R$ 264 mil. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui.